A Semana Santa está se aproximando e aqui ao meu lado está o padre Rafael Lopes, pró-reitor de Pastoral e Assuntos Comunitários da UCDB, que vai falar sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Padre, a Semana Santa também é chamada pela Igreja Católica de Semana Maior. Qual que é a explicação para esse nome e quando ela de fato se inicia? A Semana Santa, a Semana Maior, é porque ela celebra o mistério da nossa salvação, que é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. A Semana Maior se inicia com o Domingo de Ramos, onde todos os fiéis são chamados a vir à Igreja, a trazer os seus ramos, a junto cantar a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, onde ali ele vai perpassar toda essa situação da paixão, a morte e a ressurreição. E dentro da Semana Santa, nós temos o grande Tríduo Pascal, que todos nós somos chamados. O Tríduo inicia na quinta-feira, vai à sexta e no sábado, onde combina com a Vigília, a Mãe de todas as Vigílias. E qual que é o verdadeiro significado para a Páscoa, para o fiel católico? Então, para nós, fiéis católicos, a Páscoa tem um verdadeiro sentido, por quê? Porque nós celebramos o cume da nossa fé, porque ali Jesus que se encarnou veio ao mundo e ele passa por essas três fases, da paixão, da morte e da ressurreição. Então, ali nós vemos todo o sentido da nossa vida enquanto cristão. E quais as curiosidades que estão associadas com as celebrações da Páscoa na Igreja Católica? Nós primemos o Domingo de Ramos, traz os seus ramos, e esses ramos são utilizados na quarta-feira de cinza do próximo ano. Então, aqueles ramos que nós abençoamos, nesse ano, nós vamos utilizar no próximo ano para a quarta-feira de cinza. E depois, dentro da Semana Santa, Semana Maior, nós temos algumas paraliturgias que nós podemos desenvolver durante a semana. O Sermão das Sete Palavras, as Sete Frases ditas por Jesus no alto da cruz. Temos o Ofício das Trevas e tudo isso para ajudar a gente a entrar nesse mistério tão bonito que Jesus veio ao mundo, passando, fazendo o bem e termina no alto de uma cruz e depois a Grande Ressurreição. Muito obrigado, padre, pelo esse bate-papo. E lembrando que a Paróquia Universitária São João Bosco tem uma programação especial para você também participar da Semana Santa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto